Bom dia pessoal, sou o Eric da Contê e Soluções Imobiliárias. Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco, no condomínio inicial Parque das Flores. Pessoal, aqui nós temos uma sala bem ampla. Estamos na cozinha, pessoal, com um excelente gabinete. Temos a área de serviço. Bacana, né pessoal? Aqui nós temos o primeiro dormitório bem amplo. Nós temos o banheiro com um excelente acabamento, box de vidro, perfeito. Aqui nós temos o segundo dormitório, também bem amplo. Podemos observar Rodoanel, localização, topa, pessoal. Todo o tipo de comércio bem próximo. Faço acesso a várias linhas de ônibus. Faço acesso ao Rodoanel, Raposo Tavares. Nós temos todo o tipo de comércio bem próximo, pessoal. E pra mais informações, acesse nosso site. Hoje a gente vai visitar conosco. Seremos aguardando. Até mais! E a próxima! E a próxima!